A Primavera trouxe ao Val do Barco, localizado na Ponta do Topo, no Conselho da Calheta, na Ilha de São Jorge, uma escrepagem tradicional. Organizada pela família Petencurte, juntou vários familiares próximos para, como acontecia há 50 anos atrás, perpetuar as vivências entre várias gerações que são pautadas pela amizade e união familiar. Amanhã começou cedo com o preparar das juntas de bois rame grande e, como é habitual, com o percurso a pé até à pastagem que recebeu esta escrepagem tradicional da herança cultural do Pense. A Primavera trouxe ao Val do Barco, localizado na Pense. A Primavera trouxe ao Val do Barco, localizado na Pense. A Primavera trouxe ao Val do Barco, localizado na Pense. Se inscreva. Se inscreva. Para João Silva, João Betancurte, Natalino Brasil e Joana Betancurte, esta é uma vivência e um legado que conta com muito trabalho e preparação. É assim, eu já era para ter escarpado no ano passado e depois foi-se passando e não me escapei. E depois agora, há três semanas, convivei aí os meus irmãos e meus sobrinhos e o meu primo. Virem aqui as dorme e olha, acharam que sim, então a gente acertou para hoje. Viemos aqui, estava há bom tempo, correu bem. Olha, estou contente, ficou bom. Seja bom, para quem não sabe o que é uma escarpagem, o que é que é feito aqui neste trabalho que vocês estão aqui a fazer? Por isto, quem não sabe, isto é, isto é, sempre toda a vida foi, isto, os tratores vão puxando a terra muito para baixo. Arrado mesmo, e o arrado aqui há anos era assim. E eu depois, já estava para cima, comecei a ficar com pouco, com pouca terra, comecei a ficar na pedra, no jorno. E eu já estava a precisar de escarpar. Há anos, escarpava-se sempre de dois em dois anos. Sempre de dois em dois anos. Agora é que a gente vai se relaxando e é só lá que há um bocado, mas era assim. E escarpava-se muito aqui há anos. Seja bom, o que é que mudou de há 40, 50 anos para trás, até hoje em dia, nas escarpagens? Ah, mudou muito hoje. Há 40 anos atrás e há 50, isto, trocoava-se muito dia de escarpado. Eu mesmo já desde que estou casado, trocoava dias o meu sogro, trocoava meus irmãos, trocoava aquele, o meu padrinho que era o pai deste João. E a gente escarpava as terras, sempre era como um bojo. Às vezes era seis e sete juntas ali a escarpar e depois, já sabe, tinha que ir pagar as duas. Agora, hoje, às vezes, lá com a terra estava a escarpar, engata-se atrás do trator aquilo que a gente diz que é o rodo e roda a terra para cima, para aqui, para ali. Então o rodo não chega para cima com mais escrepas. E faz a virada de boaxiça e fica forte. Tem muita diferença da escrepa. O rodo tem muita diferença da escrepa. A escrepa a gente deita a terra ali certinha, como a que era, e o rodo já não é assim. Foi começado uns dias antes, pelos convites, que o meu pai é que teve a ideia e convidou os familiares. Foi mais ou menos isso que a gente queria fazer uma escrepagem familiar. Depois, também, o que quisermos fazer aqui à moda antiga, comemos aqui mesmo na horta. Já sabe, teve um bocadinho mais de trabalho porque é preciso trazer tudo. Depois, também, com os dias da deficiência, começámos a pensar o que é que seria a comida. Depois, para ser coisas também fáceis de trazer e isso tudo. Comida também tradicional e assim, depois trouxemos tudo e comemos aqui. Isto é uma coisa que não acontece muitas vezes, pois tem um convívio que a gente gosta. Gostam para ler. O que é que é melhor neste dia? O que é que é o mais especial? O convívio que a gente se juntar a todos. E é uma coisa que já há muitos anos, senão, sem que não se faz, porque a gente hoje em dia usa, sabe, só trata a energia, temos isto, é só para isto e está bom. Ok. Tu ainda apanhaste isto na tua juventude? É, na minha geração ainda vi uma coisinha disto. Já não foi muito, mas ainda trabalhei com isto. O que é que era mais, digamos assim, mais difícil nessa altura e que hoje em dia é mais fácil nestas escrepagens? Na altura havia muito trabalho e era todos os dias, hoje em dia é só uma vez que outra. Ia só para um convívio. Umas vezes é a escrepagem, outras vezes a matança do porco, outras vezes é na faixão, sim, mas nessa família, na família do Sr. João, é habitual. A família costuma se juntar, nem sempre tem tantos como hoje, porque hoje vem aqui pessoas que normalmente nem sempre podem estar, mas a família do Sr. João costuma regularmente fazer os seus convívio de família para umas tarefas agrícolas ou para outras, mas sempre em família, sim. É uma vivência familiar habitual. Isto é uma vivência, digamos assim, especial para ti, no teu caso? É especial para mim, porque gosto muito destes convívios, acima de tudo pelo convívio, pelo relembrar destas tarefas, mas pelo convívio nós temos uns com os outros. Vim parar esta família porque casei com a Catarina, não é? Mas gosto destes convívios, gosto da família e é uma maneira também da gente, de uma forma divertida e sem grande pressão, passarmos aos nossos filhos estas vivências. Não só as vivências das tarefas agrícolas, mas também as vivências da vida em família, em que estão os tios, os sobrinhos, os afilhados, estamos todos juntos a conviver e a passar a eles, não é? À geração seguinte, estes valores. Tchau, tchau. 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 Um dia que também contou com o almoço tradicional do campo e um convívio à mistura. O dia de escarpagem é especial e deve ser mantido e passado de geração em geração. É isso que eu estava a dizer, isto também é uma passagem de geração, digamos assim, não é? Passar às gerações mais novas. Sim, o legado. O legado e a herança cultural da família e deste caso também da ponta do topo. Sim. À volta da família e usamos estes convívio para fazer essa passagem do legado para eles e também do legado familiar, do legado tradicional, não é? E eles são educados nestes valores, certamente que vamos também passar para eles a responsabilidade de eles passarem para a outra geração a seguir e desta maneira tentarmos que isto não se perca estas vivências e que eles possam, no tempo, fazê-las avançar. Isto também foi aqui um dia especial que a família não há e um dia tradicional, o almoço aqui no... Exatamente, aqui como era antigamente, antigamente almoçava-se era nas terras, sempre, e hoje foi igual, as mulheres até, como sou que tinha, que há anos, elas vinha trazer almoço à gente era a pé. Hoje foi de carro, trouxeram as coisas de carro, mas o resto foi igual, a gente como ia assim nas terras, como hoje em dia, hoje como eu comera antigamente, tal e claro. Isto continua a ser um dia especial para todos. É, gosto muito, não gostou, senão tinha vindo para aqui, tinha vindo aqui mais roupas com outro ator e tinha, mas gosto de convidar esta gente e eles virem aqui mais eu e fazer isto como fazia há 50 anos atrás e há 40. Isto, normalmente fazem aqui umas escrapagens, isso assim, isto é um dia especial. Isto é um dia, um dia da alegria. Um dia de alegria e hoje fui aqui celebrar também com a tua família, não é? Sim, senhor, sim, senhor. O tio João tinha feito o convite, que era para a gente vir também. E correu bem? Sim, sim, foi um dia bom. O que é que mudou, por exemplo, nestas escrapagens, desde a tua juventude até agora? Ah, pois naquela altura aquilo era o necessário e tinha que ser mesmo todos os dias, até que não, agora pronto, já lá uma vez até mata-se saudades e é bom, junto à família, aos amigos e é um dia feliz, um dia bem passado. Eu acho que o tempo ajudou, o balanço é persistido e eu acho que passámos bons momentos e de família, divertimos, isso é o mais importante. A escrapagem no Val do Barco, vivências e legados da família Petencurte. A escrapagem no Val do Barco, vivências e legados da família Petencurte. A escrapagem no Val do Barco, vivências e legados da família Petencurte. A escrapagem no Val do Barco, vivências e legados da família Petencurte. A escrapagem no Val do Barco, vivências e legados da família Petencurte. A escrapagem no Val do Barco, vivências e legados da família Petencurte. A escrapagem no Val do Barco, vivências e legados da família Petencurte. Abertura